Bora rapaziada, vamos ver quem tá nessa fase aí Provavelmente vai cair uns BR com a gente, porque essa bateria aqui, vamos ver Feedget, Mascarador, Dijango, Asp, M&G e Lourenzo Ih rapaz, eles tão juntos hein Eles tão juntos, 5 aí ó É a gangue do Dijango aí ó É mano, aí ó Tá mesmo, tá todo mundo junto Dijango tá de Agabart Ó, Mascarador de Gevel, outro tá de AKM O Lourenzo eu acho que é um É uma outra conta do Dijango, se eu não me engano velho Não sei, não sei como é que ele faz isso, que ele controla duas contas Só sei que é mais ou menos essa parada aí Talvez é o neto dele jogando, nem sei, tá de pistola Não pode dar mole não hein, tem que ir pra cima deles logo e acabar com isso daí Eles tão juntos Na verdade é 5 contra 3 né Eu vou usar logo um radinho aqui velho Vamos pra onde? Deixa eu usar logo meu radinho aqui Lá no motel velho, respawn Será que eles vão vir pra cá? Bora pra lá logo Vamos ruxar logo pra acabar logo com isso Fica esperto aí que daqui a pouco tromba eles hein Se eles estiverem vindo nessa direção aqui Porque o cofre tá ali Não vai não então? Vamos voltar então Vai mexer nesse radinho aí Eu não tenho mais radinho não Vou usar esse telefone aqui só pra ver se alguém atende E a gente já sabe onde um tá já Tá onde? Tá Vou tirar a tira aí Tá ali né E provavelmente eles tão vindo pro cofre hein Opa, tô vendo um ali Tô vendo um ali E atenderam o telefone hein Marquei ali Tá ali, tá ali Dei um dano nele Dei um tiro nele Correu Foi um pouco pra esquerda Ele tá ali atrás daquele É um tanque Tem ali um caminhão, uma pedra Sei lá Olha lá, tá da pedra Tá da pedra Vão ruxar mano Isso Cada um por um lado Correu pra trás Tô com ele aqui Correu pra trás de vocês Matei, matei Ih, eu tô vindo lá Tô vindo lá Matei, matei, matei Caiu, caiu, caiu Já foi dois hein É, tem um do cara do telefone ainda Cadê? Cuidado que esse pano tá por aí Tá dentro do bunker o cara do telefone tá Pode ser que tenha dois ali dentro Esse aqui era quem? Era umas caras Já pegaram a GV dele aqui já né Peguei as munição mesmo O outro era qual? Feedget Beleza Então falta de Jango O neto dele E... E o AspMG Meu irmão, vou nesse bunker aqui Tentar Pedir escolha desse cara do telefone aqui Ih, é Tá aqui comigo Tá aqui comigo Tá no bunker aqui Tá no bunker aqui Opa, peguei 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 Esse aqui Era o... Ah, é o AspMG AspMG aqui Falta só o Djangle dentro dele Ele me deu um pouco de dano Corri lá aqui Fica esperto Que o Djangle tá de Agabart E aí fica bem escondidinho É, demorou Vamos ficar juntos nós três A gente dá uma olhada lá na antena Vai usar o radinho aí Se tiver já usa logo aí Deu ninguém não? Beleza Bom, rapaz Talvez esses bichos podem ter usado um... Porra, esqueci o nome daquela porra Um Jummer, né? É, porra Bom, dá uma chegada na antena lá A gente vai junto Ah, miserável Você para assim Você vai tomar uma na cabeça, meu irmão Não é Não é Fica esperto Eu te dou cobertura aqui Pô, já pensou em tomar um headshot do Djangle, hein? Puta merda, meu irmão Vou então morrer pro neto dele de pistolinha Aí, fudeu Pode, pode usar aí Eu tô te dando cobertura aqui Demorou Então acabou Então fugiu o Djangle O Djangle fugiu A salva de tiros aí Dominamos o mapa Arrebentamos a gangue do Djangle O Djangle mandou os capangas dele Depois fugiu O Djangle é esperto, mano Agora vamos lutear Battery Draug aqui Que é tudo nosso Botou o cofre pra abrir Acho que ninguém botou o cofre pra abrir Essa parada, meu irmão Porra Tá, ó, assim, ó Aqui, ó, meu irmão Botei de frente com a nossa gangue aqui, Djangle, ó Um abraço, Djangle, meu amigo Tamo junto Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL